Que doente é sentir que você não está aqui Vou morrer sem saber, quero ter, esquecer Eu não vou respirar sem sentir, me importar Sem te ter, sem te ver, eu não vou compreender Para que eu vou seguir? Que valor tem sentir? Sem beijar, sem tocar, com você, pra te ter Eu não vou mais sentir, paraíso não está aqui Não tem nada, fui punido, tudo é frio E o que dói, não vai passar Não vai parar Até eu te encontrar Até eu te encontrar Vou me libertar Até eu te encontrar Vou me libertar Até eu te encontrar Que doente é sentir que você não está aqui Vou morrer sem saber, quero ter, esquecer Eu não vou respirar sem sentir, me importar Sem te ter, sem te ver Eu não vou compreender Para que eu vou seguir? Que valor tem sentir? Sem beijar, sem tocar, com você, pra te ter Eu não vou sentir, paraíso não está aqui Não tem nada, fui punido, tudo é frio E o que dói, não vai passar Até eu te encontrar Até eu te encontrar Não vai parar Até eu te encontrar Que dói, é sentir que você não está aqui Vou morrer sem saber, quero ter, esquecer Eu não vou respirar sem sentir, me importar Sem te ter, sem te ver Eu não vou compreender Para que eu vou seguir? Que valor tem sentir? Sem beijar, sem tocar, com você, pra te ter Eu não vou mais sentir, paraíso não está aqui Não tem nada, fui punido, tudo é frio E o que dói, não vai passar Tchau 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 Tchau